E fala galera, beleza? Estamos mais em um vídeo e no vídeo de hoje estamos aqui no Super Bé Adventure Jogo do Urso pra gravar mais um vídeo pra vocês. Vocês já podem ver ali que tem alguma coisa estranha ali em cima daquela casa. Olha isso, dá um zoom aí. Olha, vocês tão vendo? Aparecem algumas coisas, então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos lá ver. Bora lá! Eu acho que eu já sei o que é. Olha isso! Meu Deus! Olha, olha! Os pinguins estão morando em cima dessa casa, eu não tô acreditando não. Pera aí, deixa eu pular aqui. Olha isso! Meu Deus! Olha isso aqui galera! Os pinguins estão loucos galera, estão morando aqui em cima da casa. Que que é isso não? Pera aí, é muito engraçado quando eles ficam assim, com a cabeça assim, deitada. Olá, 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 olha só! Meu Deus, é que legal galera! Muitos pinguins, só que os pinguins são muito chatos, porque faz um barulho muito... Muito chato esse barulho que eles fazem galera, e é muito alto. Tô quase ficando surdo aqui, olha, com um monte ali deitado. Pera aí, calma. Ai, eita! Eita! Pera aí, vou dar uma super barrigada. Agora! Calma! Vai lá! Eita! Meu Deus! Não, não, coloca o replay aí produção. Eita, vocês viram o que que aconteceu? Meu Deus, a super barrigada nunca falha galera, sempre resolve qualquer problema. Olha isso! É, ó, o jogo é tanto pinguim galera. É, galera, nesse modo aqui, se você coloca muito bicho, começa a travar tudo galera. Vocês veem o jogo como é que fica, ó. Tava aquele tanto muito travado, agora já o jogo ficou esse pouco aqui, agora já está normal. Pera aí. Vamos fazer mais uma barrigada aí. Ó, o bicho ali já queria fugir, né? Aqui, ó, ficou bugado aí, ó, querendo fugir. Só que não vai poder fugir, né? Os bichos são loucos, meu Deus, que que é isso galera? Vamos agora ali, que eu quero ver uma coisa. Eu vou perguntar aqui pra mamãe pinguim, por que que aqueles pinguins estavam lá tudo loucos? Então vamos lá perguntar pra ela aqui. Cadê ela? Ó, aqui está ela. Oxe, mas ela está pequena. O que que aconteceu? Por que os pinguins estavam tudo loucos lá em cima da laje? É que eles estavam fazendo festas lá e eles também querem fazer dentro do iglu. Meu Deus, dentro do iglu. Ah não, eu tenho que ir lá ver essa festa que tá tendo dentro do iglu. Pera aí, deixa eu ir lá ver. Vamos lá. Eita galera, olha isso galera. Não, pera aí. Calma, deixa eu tirar essa câmera aqui, que essa... Eita! Essa câmera aqui travada, ó, não dá pra mover. Pera aí, deixa eu... Vou resolver aqui e já volto. Ó, já estou aqui de volta galera. Agora sim a câmera hoje tá normal. Uma câmera boa, sem aquela câmera travada de um lugar só. Agora eu posso conversar aqui com os bichos. Ó, eles estão aqui ó. Ah, galera, agora eu entendi por isso que eles estão aqui ó. Eles fizeram essa escultura aqui de gelo. E também aqui dentro desse iglu tem água. Aí eles podem ficar de boa, porque pinguim não gosta... Eles gostam de água e frio, né? Então, como o deserto é quente, então aqui eles podem ficar tranquilamente, olha. Gostei disso aqui. Foi uma boa ideia. Agora por que que esses pinguins estão aqui no deserto, eu não sei, hein? É um grande mistério. Estão batendo na porta aqui. Então vamos ver. Acho que vai chegar mais visitas. Pera aí, vamos ver. Olha galera, chegou mais visitas aqui galera. Pera, meu Deus, o iglu é muito apertado, não cabe esse tanto de gente aqui dentro. Só chega da... Meu Deus, olha isso. Um beijo em paz, seus pinguins, saiam fora. Olha isso, não estou nem conseguindo me mover. Eu acho que eu vou ter que acabar com essa festa aqui. Meu Deus, agora sim. Menos pessoas. Muita pessoa não dá certo aqui dentro desse iglu, né?